O momento chegou dos ovos de Pascuinha Mais baratinhos que a sua cacaucinha Ai, que delícia Eu tava tentando achar uma palavra pra rimar Se é a mestra da rima Pra quem tava esperando ovos baratinhos, tá? Quem reclamou, nossa, tá muito caro, muito caro No caso, a gente mesmo, de cacau Vamos hoje testar ovos os mais baratos do mercado E eu que tô ruim da cabeça, hein? Hoje nós vamos primar os ovos mais baratos do mercado Tem ovo aqui de R$4,90 Nossa Senhora É, será que é o ovo que tem aqui dentro? Ou é o ovo do coelho? É chocolate ou o que que é? Olha, linda Hoje simplesmente você vai destruir o banheiro, né? Talvez, talvez Vamos começar do menor ao maior, direito? Vamos começar do maior preço pro menor preço? Vamos lá, pega aí, ó Primeiro ovo Vamos lá, galera Custando apenas... R$34,90 R$34,90 Um ovo aqui, ó Florestal, galera Daquela marca de bala Balinha do coração Ai, que legal! Olha aqui, galera, ó Daquela marca Balinha do coração, tá ligado? Esse é o ovo, tá? Dá pra gente perceber que a embalagem já é mais simples, tá ligado? É uma embalagem genérica com um bilhete aqui, ó Pra avisar do que que é o ovo Beleza? Então é bem simples mesmo Um bilhete é bom Vamos lá Uma cartinha, né? Eu abro esse Tá bom Porque é bonitinho e eu quero Olha, eu acho que vai ser bom, hein? Vamos ver se vai surpreender Será que isso aqui vai ser a páscoa raiz que a gente espera? Vou falar, se for chocolate simples, ó Chocolate ao leite Se for só de chocolate ao leite já me pega, tá ligado? Eu vou fazer uma loucura Aí se tiver um gosto de moranguete vagabundo me pega mais, tá ligado? Porque aí é gostoso de verdade É? Quanto mais vagabundo melhor? Aquele moranguete bem safado, tá ligado? Esse é o ovo raiz, ó Ó Vem brinquedo ainda Brinquedo? Você tá achando que você tá? Não, nunca Amor, calma Aqui, ó Pronto, ó Vamos lá Vamos prever Vem até no... nem tirar a rebarba, tá vendo? Isso, não Vem no formato da forma Isso, quer pagar barato? Nossa, me des... surpreendi Eu achei que eles iam mandar pelo menos a balinha de coração Galera, vieram três corações De chocolate De chocolatinho, tá? Não foi nem a balinha Ó, primeira coisa, amor Ó Cheiro me causa coisas boas, tá ligado? Esse é o cheiro de chocolate Eu acho que vai ser gostoso, cara Raiz Tá meio friozinho aqui e o chocolate tá meio durinho Então tá aquele ao leite perfeito Olha o tamanho que eu vou provar É só pra ver o sabor mesmo Eu vou evitar, sabe, a tristeza na barriga depois Nossa senhora Tava preocupada com açúcar Açúcar não tem, que é só gordura, né? Incrivelmente eu comeria esse ovo inteiro Eu sei Cara, ó Não tem aquele gosto de chocolate super ao leite Mas parece que assim, ó Uma essência de chocolate Não tem nem chocolate aqui Eu acho que tem até Não é hidrogenado, tá? Não parece hidrogenado É super gorduroso Mas não parece hidrogenado Pode ser gorduroso É, dá pra ver que a gordura é pura Eu acho que tem uma mistura com morango Entendeu, galera? No chocolate não vem nada da balinha de morango Vamos ver Só que vem, parece que na massa, tá ligado? Vem uma essência de moranguinho Da balinha Mas não veio a balinha dentro Falharam Mas assim, não pagaria R$34,90 Não Não valeu a pena Se fosse mais barato Eu falei, ah, compra Mas R$34 Deixa eu te falar um negócio Eu acho que não vai ter ovo mais barato que isso Assim, tem aqui Mas assim, com essa qualidade Eu acho que a gente chegou no limite do preço e da qualidade, hein? Porque assim, é um chocolate gostoso, cara Eu comeria Não é aquele chocolate que eu não conseguiria comer Dá pra brincar com ele Mas não é aquela coisa É que assim, baseado nos preços que estão por aí É Eu acho que a gente não chega menor que isso, tá ligado? Aham É, bem gordura Vamos supor que você tem aí R$35,00 pra comprar Quer um ovo de páscoa? Esse eu compraria Com R$35,00 eu compraria uma barra de chocolate Sim, mas aí se você for pensar assim Não compraria nenhum ovo de páscoa Eu sei, eu sei A gente tem que pensar que tem gente que tem filho aí, ó Entendeu? E não precisa comprar um ovo pro filho Pra dar pro sobrinho, né? Vai ser gostoso, tá? Pode ser Vai ser gostoso Não amei Não pagaria R$34,90 Se fosse R$25,00 no máximo Primeiro, galera Eu sou de açúcar A Gabrielinha não Não é Então eu aguento mais açúcar do que ela Mas falando em R$25,00 Temos um aqui bem maior que esse Que custou R$26,99 Esse aqui? Aham Nossa Galera Olha o tamanho desse ovo R$26,00, irmão R$26,99 Olha isso, cara Vem 500 gramas, tá? Meio quilo Chocolate mais wafer Mais wafer? É, chocolate com wafer, ó Isso aqui sim, ó Você gasta R$26,00 Você tem 20 sobrinhos? Compre um sobrinho pra todo mundo Vai dar treta Tem gente que tem família grande Ô, mas deixa eu falar um negócio Pode ser ruim, tá? Eu sei, então Então assim Vamos lá Essa é da marca Poeme, galera Caramba Só raridade aqui, hein? Nunca ouvi falar Poeme Ó, galera Ele já vem, ó Sem alumínio, tá? Nossa senhora! Vem sem alumínio Acho que alguém vai passar mal hoje Ovado Ovado Nossa E esse aqui, ó Eita Esse aqui é ruim, amor Cheiro de wafer, vai Difícil de abrir sem destruir Mas assim, o cheiro tá mais pra um docinho, né? Até a cor, não tá nem... Tá uma cor de chocolate Não vou conseguir que não quebrar Sabe quando você pega e dilui o leite na água? É Com essa cor, o chocolate Chocolate de leite Dilui leite na água, é É Caramba Aí Ó Foi Opa Ó Ó, galera Como vem dentro Então vem pedacinho de wafer, cara É Se isso aqui for bom Ó Interessante, mano Ó Isso aqui é uma lição pra Fini O ovo da Fini da Havana que a gente provou Poderia ser assim Poderia vir Fini Eu tava pensando isso no banho comigo Vir dentadurinhas Vir bananinhas aqui, ó Coladinho com chocolate, né? É Ah, é Você que falou, né? Sim, pra gente pegar um pedaço e vir um Fini É A própria Fini, pô Sim, mas aqui, ó Vou pegar um pedaço com wafer aqui, ó Galera Vamos lá É quase um chocolate wafer mesmo A textura do ovo, galera Da casca mesmo Tem uma bolachinha wafer dentro Sim Vamos lá Dá pra ver aqui o waferzinho Isso aqui não é chocolate, não Com toda certeza Agora a gente vê que tá difícil o mercado, né? Uhum Aí não dá, né? É, não tem jeito Aí não pode, né? Não pode Porque aí você pensa R$26,00 Não tem chocolate aqui Galera, sabe o que lembra desse ovo aqui? Recheio de bolacha Recheio de wafer mesmo Tipo, sabe aquele chocolate que vem nas bolachas? Sim, sim, o próprio recheio da wafer Que não são um chocolate ao leite, assim, puro É uma gordura que fica até no sal da boca É Inclusive esse que tá Sensação de ter comido uma wafer mesmo Que é gostoso Mas fica aquele óleo na boca Então se você odeia seus sobrinhos, pode comprar Você tem 20 sobrinhos lá Sem zoeira, eu acho que a criança vai gostar disso aqui, cara Quem gosta de bolacha, amor Pior, mano, que os ovos mais baratos Quando eu testo algo que é mais barato Eu vou com a expectativa ao contrário, entendeu? Você vai com a expectativa baixa Eu vou pra ser um lixo Nossa E aí quando me surpreende Não, mas esse nome me surpreendeu Não é chocolate, não é ao leite Não é aquele chocolate 10, tá ligado? Mas não é ruim Pra quem gosta de bolacha wafer Simples assim Então, mano, vai comprar pro seu filho? Mano, vai, né? Tem bastante filho aí, ó Esse chocolate desse tamanho Vai suprir aí, ó Vai suprir Mas, amor, é porque não é chocolate isso Não tem gosto de chocolate Sim, mas, pô, por 26 reais Você não compra essa quantidade de chocolate, eu acho Vamos ver os outros É, galera Doce de wafer É isso Ovo de páscoa de wafer De sabor recheio de bolacha Ó, se for pra escolher entre os dois primeiros Eu fico com o do balinho de coração Sim, sim, com certeza Em questão sabor é bem melhor É O próximo custou 12,99 12,99, galera Calma que ainda já falei, né? Tem mais barato ainda Aham, 200 gramas O nome dele é cone Então é tipo um sabor cone Aqueles sorvete cone, sabe? E da marca Roma Ó, galera Então é uma embalagem bem simples assim também Bem, bem classicona, né? Dez ovos bem comprido ainda assim Vou abrir esse aqui Ai, cuidado, amor Assim você explode o ovo Mandaram um copinho descartável Chamou atenção O copinho de baixo é um copinho descartável Mas é marrom bonitinho, né? Esse aqui, amor Ele acompanha um cone de avilã Então já é mais chique Balança Quanto custou mesmo? 12 reais, né? 12, 12 Ó, veio um negócio dentro aqui É um ovo padrão, normal Até mais bonitinho pros outros Cheiro de nada, assim É Cheiro de essência de chocolate Cara, um cheiro de que passou do lado do chocolate É Passou, mas não pegou Não Não pegou, mas Vamos ver E dentro, galera Vem um conezinho Ó, abre esse aí É um cone de avilã, tá? Ó Olha Pro meu gosto aí de doceiro Matava, matava Ó Se come inteiro É um conezinho de sorvete Com avelã dentro Vamos dar uma mordescadinha? Pode morder, aham Certas coisas eu evito, viu, gente? Porque o estômago da pessoa aqui Não é dos melhores Fadigado já E aí? Bom? É É que de você, né? Qualquer coisa eu gosto É o tipo de tranqueira que eu gosto, tá ligado? Nossa, que engraçaria É aqueles doces bem vagalzão Que vende em bomboniere Do lado da escola Que você sai da escola Pagava, assim, R$500 Que é delícia Você perde o quê? Quatro meses de vida Mais ou menos Cada mordida Mas, cara Vale a pena, tá ligado? Eu acho que é a avilã mesmo Putz, é tipo uma Nutella, galera É gostosinha, viu? Nossa, dá pra se matar aqui R$12,00 A inflação, né? Pensar que isso deve custar uns 50 centavos na bomboniere Custava R$50,00 na bomboniere Cara, antes do almoço eu tô com fome Ah, tá Por isso que você tá amando tudo Não, não Mas, tipo assim Realmente é gostoso É uma tranqueirada gostosa, cara É tranqueirada boa, é Eu não vou comer porque vai me dar dor de barriga Já falei cinco vezes Só por isso aqui, não Não vale ainda R$12,00, ó Vamos ver Vai pagar R$12,00 nesse cone? Sim, isso aí vai valer R$4,00 Vamos ver esse ovo, hein? Se os caras tiver Se os caras usarem a mesma qualidade ali do negócio Vai valer a pena Uma bosta O que tem aqui? Não é chocolate nunca Não, eu vou até olhar Será que eles botam os ingredientes? Ovo sabor chocolate Esse é o tal ovo sabor chocolate É, é complicado Doideira Ó, açúcar Casquinha Farinha de trigo Tipo assim, não tem chocolate aqui dentro É sabor É aroma de chocolate É, sabor chocolate é bem hidrogenado, tá ligado? Não é gostoso E não é aquele hidrogenado bom, caseiro Tipo, nossa Não Não é gostoso Não é gostoso, galera Não vale a pena É, por R$12,00 também eu não sei, mano Não sei mais de nada Não, não vale a pena Por R$12,00 você compra outro É algo que eu não compraria, assim, sabe? Não conseguiria comer inteiro Agora a gente vai descer um pouco mais na profundeza do oceano É aí que eu gosto R$5,99 Galera R$5,99 Ovinho aqui, ó Contém um livrinho de pintura Ó, e ainda vem brinde Por R$5,99? Ovo sabor chocolate ao leite, tá? Você acha que por R$5,99 vamos fazer um chocolate? R$80,00 Daria pra derreter uma barra e colocar em formato de ovo, né? Não, por R$5,00, quanto custa uma barra de chocolate? R$7,99 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 Daria pra fazer Com uma barra de chocolate, eu acho que eu faço... Olha aqui Faço três ovos Ó, ó Calma, pera aí que eu preciso processar O que tá acontecendo aqui? Vamos lá, o livrinho Esse é legal Pelo menos a criança, ela vai ter o que fazer Ela vai montar o próprio livro Porque tem uma molinha de livro Tem que montar Vou montar o livrinho aqui, ó Você bota aqui Livrinho pra colorir, tá? Mas você foi burrão, porque essa é a capa Ah, tá Você montou o lado contrário Ó, corujas É... coruja Tá engraçado demais isso Papel ruim, caramba Não dá mais Coruja Enfim Colorir, né? Vamos lá Por R$5,00, mano A gente não deveria nem falar nada Só comer e tá certo É verdade, ó Tem um saladinho no plástico lá Plástico que tinha lá na casa da pessoa lá Esse aqui vai ser... Nossa Esse aqui eu vou demorar uma semana pra tirar da minha do céu da boca Realmente Vai... cheira, meu filho Nossa senhora Eu achei que a gente ia encontrar algo bom aqui Acho que a gente tinha que ir um pouco mais pra cima A gente desceu demais, né? Não dá Esse aqui não dá, não Nossa, é duro que numa pedra, tá ligado? É bem durinho, assim Nossa, que cheiro ruim Parece que peidaram Parece que peidaram dentro do ovo e fecharam Foi rápido Quem nunca peidou dentro do copo, né? Foi isso? Eu não Eu também não Mas meu pai Ele fazia isso Ele soltava uma bufinha dentro do copo e dava pra gente cheirar Nossa, do copo E depois vocês usavam normalmente na cozinha Ai, que dia nisso Misturava tudo Tá todo mundo vivo hoje em dia? Tá tudo bem? Foi o que fizeram aqui, ó Peidaram dentro do ovo e fecharam Vamos então se deliciar? Nossa Não dá Parece que eu tô comendo o cravo do beijinho Verdade, verdade, amor Gosto de beijinho Gosto do cravo do beijinho Aquele saborzinho que fica na boca Parece beijinho em formato marrom Não, mas se fosse beijinho ia estar gostoso É, não, é um bem safado, tá ligado? Sim, calma aí Doideira Não tem nem os ingredientes aqui, não vai ter Claro, minha filha Você quer ingrediente ainda? Pagou cinco reais Mano, ano que vem a gente precisa urgente provar ovo da galera que faz em casa É Açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, leite integral, soro de leite, massa de cacau Não tem chocolate Aquela Mas não é esse, tá? Selou da outra embalagem Bem ruim, tá? Não vale a pena Bem ruim, cinco reais não, guarda Compra um Mentos, tá ligado? O Mentos tá cinco reais? Mas como tudo que é ruim pode piorar, a gente vai descer um pouco mais Vamos para um chocolate de quatro reais e oitenta Esse aqui é o quê? Roma Da marca Roma Marca Roma, tá? Sonho de Páscoa Não, olha aqui O detalhe Que a produção botou aqui, ó Observação Parece ser para criança Ah, vai, é mesmo? Muito bem observado Bacana, bacana Vamos alinhar isso aqui Tá escrito sonho de Páscoa Ovo sabor chocolate ao leite O evo de simil O lego fake aqui, ó Eita, ó Não veio nem embalado Boa Copinho do café Real, gente É o copinho descartável, velho Sim, vamos lá Esse aqui já tem mais um cheirinho de chocolate É hidrogenado, óbvio Não tem chocolate aí, né? Mas eu acho que vai passar, hein? Vamos ver Quebrando que nem ovo de galinha É que ele vem colado, tipo, esses ovos assim, vem colado Vamos lá, tá Não, tá Não dá nem para se deliciar, né? É só uma mordidinha bem de longe, assim Esse entraria em segundo lugar O de balinha de coração foi o menos pior, né? Esse em segundo É um hidrogenado, mas que tem mais uma coisinha de caseiro A pessoa que fez esse ovo aqui, ó Foi certeira Mano, não vou colocar embalagem de nada Brinquedo de nada Papel Pega o copinho de café da recepção Põe junto Mas vamos trabalhar nesse chocolate hidrogenado Pelo menos para ser de qualidade Tá ligado? Cara, guardar chuvinha É isso Aqueles chocolates de guardar chuvinha, bolinha Total É isso É aceitável Passa tranquilo, tá? Olha só O mais barato de todos surpreendeu Não pode ser Não julga o livro pela capa, né? É isso que eu ia falar É isso mesmo A Páscoa acabou Mas o Gabob vai continuar A gente vai trazer novidades no mercado Doces muito loucos Porque nós ouvimos os nossos grandes bebês Sim Então a gente vai estar aqui E você se inscreva no canal, tá? A gente está quase batendo um milhão de inscritos Vamos bater um milhão de inscritos É isso, gente Um beijo Feliz Páscoa Metemos o pau em todos os ovos Feliz Páscoa O importante é estar com a família e comer um peixe É isso Eu tinha que deixar tudo isso Nos créditos finais Para ver como que é Para acabar Galera, a Páscoa acabou Mas você que gosta A Páscoa acabou Mas, vírgula Você que gosta de nós Parecendo jardineiro Resiste Não sei lá então Fico Fico Fico